Boa noite, gente. Nós somos do canal Ardueno Brasil. Eu sou Ana Carolina. Eu sou Nascimento Júnior. O nosso tema de hoje é sobre o YouTube. Como a gente tem um canal no YouTube, a gente vai explicar um pouco da plataforma, como ela funciona, e um pouco de como é ser YouTuber. Vamos lá. Bom, meu nome é Ana Carolina Silva de Assis. Eu sou técnica em eletrônica pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Atualmente, eu estou cursando Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Mato Grosso. E eu sou integrante desse canal, YouTuber, há quatro anos. Que foi quando eu fui convidada. Eu estava estudando no IEF e eu fui convidada a participar. Eu fui descoberta porque eu fiz um vídeo utilizando a plataforma Arduino, postei no meu Instagram e aí a galera do canal me viu e perguntou se eu queria trabalhar junto com eles. Eu aceitei e estou há quatro anos nesse grupo. Eu me chamo Nascimento Júnior. Eu sou servidor público federal. Sou professor na Univag para cursos de engenharia. E fundei o canal há uns cinco anos. E, na verdade, o canal era uma coisa mais interna. Nós ganhamos um concurso e tinha um representante da Google e ela falou que se a gente ganhar essa competição, ela levaria a equipe toda para passar uma semana trabalhando com eles. Então, o canal que era uma coisa regional, ela acabou pegando uma dimensão nacional e aí a gente começou a ser convidados para palestras e cursos. E assim nasceu, na realidade, o canal nasceu disso. A gente ganhar o concurso e ir para a Google e começar a conhecer novas pessoas. Vou falar um pouquinho agora sobre a plataforma em si do YouTube. A sede dela fica em São Bruno, na Califórnia. Como qualquer outra sede do Google, bonita para caramba. Bom, o YouTube, o que significa esse nome? You é você, tube é tubo, uma gíria para televisão. Então, basicamente, quando eles criaram isso, a ideia era sua televisão. Faça você mesmo a sua televisão. Então, você gera o seu conteúdo, você faz o que você quer. Era essa a proposta e é uma proposta que funciona até hoje. Foi uma proposta quando foi criado e até hoje se mantém, a galera usa o YouTube nessa função. É uma plataforma que permite que seus usuários compartilhem vídeos que sejam de acesso a todos ou não. Porque quando você sobe um vídeo para o YouTube, ele também pode servir como uma fonte de nuvem. Porque você pode permitir que esse vídeo seja público ou restrito. Então, é uma plataforma que você pode ou não compartilhar os seus vídeos. Você pode colocar hoje um vídeo e querer liberar ele para tornar público daqui a um ano. Isso não tem importância. Foi criado por três ex-funcionários do Paypal em 2005. E comprada em 2006 pela Google por 1,65 bilhão. Bem baratinho que foi, né? Você pode navegar no YouTube num total de 76 idiomas diferentes. Então, é uma plataforma muito abrangente. Em várias partes do mundo, as pessoas podem estar se conectando e tendo acesso no seu idioma. Desde março de 2015, os criadores de conteúdo que filmaram no YouTube Space produziram mais de 10 mil vídeos, geraram mais de um bilhão de visualizações e mais de 70 milhões de horas de vídeos. É hora para caramba, é visualização para caramba. O que são os YouTube Space? Essa é uma sede que fica no Rio de Janeiro, do YouTube Space. Como qualquer outra plataforma, qualquer outra empresa do Google ou filial do Google, ela é bem animada. Quem assistiu aquele filme, os estagiários, é realmente tudo aquilo, tudo muito animado. Então, essa é uma área de convivência do YouTube Space. É uma área que a galera gosta de conversar, de se reunir. Você pode ver que é tudo muito criativo, que é para realmente estimular a criatividade dos criadores de conteúdo. Vocês podem ver que ali tem umas salas, tanto embaixo quanto em cima. São as salas que as pessoas utilizam para estar produzindo, para estar trabalhando. A gente tem o YouTube Space em Berlim, Dubai, Londres, Los Angeles, Mumbai, Nova York, Rio de Janeiro, Paris, Toronto e Tóquio. Antes tinha uma sede em São Paulo, mas ela foi substituída agora. Ela fechou em São Paulo e abriu no Rio de Janeiro. Então, agora a única sede no Brasil que tem é a do Rio de Janeiro. A função do YouTube Space. Bom, o YouTube Space é um espaço que o YouTube desenvolveu, que é para juntar as pessoas. Eles queriam que os YouTubers se conectassem, criassem relações, se unissem, criassem conteúdo juntos, tivessem ideias novas. Então, eles disponibilizaram o YouTube Space. No YouTube Space, você conta com material audiovisual e sala pós-produção. Então, além de você usar câmera de alta qualidade, tem acesso a chroma key, que são aquelas telas verdes para fazer os efeitos. Você pode usar microfone, tem acesso a drone e equipamentos muito avançados de filmagem. Também tem salas com computadores disponíveis para edição dos vídeos. Tem salas refrigeradas, salas temáticas. Tudo para dar um conforto para o YouTuber, para a sua pós-produção. Então, depois que ele grava todo o conteúdo, ele também tem uma sala onde ele possa estar editando e terminando o seu vídeo. Acontecem diversos eventos no YouTube. Eles fazem algumas, digamos, festinhas, que é mais para a interação da galera. Justamente, por exemplo, você começa o seu canal e depois de um tempo tem uma festa no YouTube Space e você conhece uma pessoa que talvez te inspirou a criar um canal ou uma pessoa que você admira muito. Então, surge a oportunidade de você conversar, trocar ideia, talvez conseguir até fazer um projeto juntos, gravar alguma coisa juntos. Então, esses eventos acontecem para isso. Mas o YouTube Space, o YouTube também disponibiliza nesses espaços treinamentos, workshops, tudo gratuito para os YouTubers. Tem treinamento para ensinar como falar na frente da câmera, como gerenciar o seu canal, como ganhar mais inscritos. Então, tipo, existem muitos treinamentos, muitos workshops, tudo gratuito para os YouTubers. É uma estrutura muito grande. Tá, mas aí todo mundo pensa, nossa, mas que espaço maravilhoso. É de graça mesmo? Todo mundo tem acesso? É totalmente de graça, mas tem requisitos. Você tem que ter um canal com, no mínimo, 10 mil inscritos ou uma ONG cadastrada com, no mínimo, mil inscritos. Você não pode ter nenhum strike pendente. O que é strike? Strike é quando você lança um vídeo que tem uma imagem, um vídeo, uma foto ou uma música de direito autoral. Então, e você não pagou por aquilo, não tem o direito de estar postando aquilo, você recebe um strike. E se você não tirar o vídeo do ar e regularizar aquilo, o seu strike continua, fica pendente. E se você receber mais de dois strikes, receber três strikes, o seu canal é cancelado. Então, você não pode ter nenhum strike pendente. Você tem que resolver todos os strikes. Inclusive, a gente teve um strike uma vez, a gente gravou no nosso evento Arduino Day. E a gente não percebeu que, durante a gravação, tinha uma música no fundo, que era uma música que estava no ambiente. E a gente subiu o vídeo e o algoritmo do YouTube, ele é muito rápido para pegar essas coisas. Então, foi menos de um minuto, já apontou que a gente tinha uma música, disse o cantor, disse que música que era e deu um strike na gente. Então, a gente teve que tirar o vídeo do ar, regularizar o áudio e depois subir de novo. Aí, o strike foi cancelado. Você tem que ter mais de 18 anos. Quem não tiver mais de 18 anos tem que ir acompanhado dos pais ou de algum responsável. O seu canal não pode ser comercial ou falar de alguma marca em específico. Por exemplo, você tem uma marca de roupa e faz um canal exclusivamente para a sua marca. Você não pode estar utilizando porque é propaganda e o YouTube não gosta disso. Então, por exemplo, a Nike, o canal da Nike, não pode estar utilizando do YouTube Space. Então, nenhum canal que é voltado para marcas pode estar utilizando o espaço. E os vídeos todos produzidos, eles são passados por uma série. É como se fosse uma peneira, mas é a mesma peneira do strike. É uma peneira de direitos autorais. E, então, toda vez que você produz um vídeo, você disponibiliza, eles passam como se fosse num algoritmo deles. E se tiver algum direito autoral que você não tem, alguma coisa vai ser barrado. Mas, caso contrário, for uma produção sua mesmo, vai ser tranquilamente liberado. A censura do YouTube. O YouTube é uma plataforma de baixa censura. Existem, eu acho que, só dois tipos de censuras que podem bloquear o teu vídeo. Que é a censura por direitos autorais, que eu falei. Então, você leva um strike. Ou o ataque ao pudor, alguma coisa que seja muito explícita, que seja ofensiva demais. Então, o YouTube, ele barra esse tipo de coisa, mas a censura dele se limita nisso. O YouTube é uma plataforma muito livre. Você pode estar produzindo o que quiser, qualquer tipo de conteúdo e disponibilizando. Trabalho. Pelo fato da censura ser pouca, o YouTube virou uma plataforma muito visada para o trabalho. Muitos youtubers já tentaram ir para a televisão, já foram convidados para trabalhar. O PC Siqueira, a Kéfera, o Felipe Neto, já foram convidados. E participaram por um tempo de alguns programas televisivos, mas logo eles retornaram. Porque a censura da TV, você não pode falar o nome de uma outra empresa, você não pode falar o nome de uma marca. Se você trabalha na Globo, você não pode falar da Record. Então, é uma coisa muito restrita. Você é totalmente regrado ali. E qualquer marca que você faça a apresentação, você não ganha por aquilo. Então, o YouTube se tornou uma plataforma muito visada para o trabalho. Principalmente por esses dados. Tem uma parte do YouTube, que sem ser a parte principal que tem os vídeos, se você escrever YouTube no Google, você consegue entrar numa plataforma em que eles disponibilizam vários dados sobre a plataforma em si. Eu peguei esses dados de lá. Segundo o próprio site do YouTube, a plataforma conta com mais de 1,9 bilhões de usuários mensalmente. Então, é um número absurdo de pessoas assistindo mensalmente. Então, pela grande quantidade de gente que assiste, é uma plataforma muito visada para você produzir conteúdo. Já que tem muita gente mensalmente assistindo. Em média, os usuários assistem mais de 180 milhões de horas no YouTube. Então, você pensa, você quer criar um conteúdo, quer que seja de acesso a todos. E acha que isso pode gerar, imagina converter 180 milhões de horas em dinheiro. Então, o YouTube faz isso. Ele converte essa visualização em dinheiro. Então, virou uma forma muito rentável. No entanto, é uma plataforma que está crescendo muito no trabalho. As pessoas cada vez mais estão querendo ser YouTuber. E estão vivendo disso e vivendo muito bem. Para evitar esse tipo de strike que eu falei sobre direitos autorais, o Google dá uma ajudinha. Porque alguns direitos você precisa pagar para tê-los. Às vezes, você paga 10 dólares para ter 13 segundos de uma música. Então, e todas as vezes que você for usar, você vai ter que pagar. Então, às vezes, não compensa. O YouTube, ele disponibiliza... Todo mundo que tem um canal no YouTube, uma conta no YouTube, pode estar fazendo isso. Você clica como se fosse para você sair da sua conta. Vai ter uma parte escrito Estúdio de Criação. Você clica lá. Aí tem uma camerazinha no canto escrito Criar. Você clica ali. Ali tem centenas de músicas e centenas de efeitos sonoros. Tem efeito de chuva, de floresta, efeito daqueles filmes quando começa. Tudo gratuito. Então, para não ter o strike, você pode baixar. É gratuito. Faz o download. Você pode ouvir antes. Tem diversos estilos musicais, diversos instrumentos. Então, existem algumas que você só pode colocar a música e não precisa escrever nada. Mas alguns... O próprio YouTube, ele disponibiliza um textinho que você explica quem escreveu a música, quem produziu. Ele disponibiliza se só você copiar o textinho e colar na descrição do seu vídeo. Que daí ele não vai ser mais acusado de strike e está tudo certo. Tá. O YouTube, ele é uma plataforma muito abrangente, né? Então, tudo que você quiser, eu acho que todo tipo de assunto que você pesquisar, o YouTube tem pelo menos um vídeo falando a respeito. A gente tem entretenimento, são clipes de músicas. No entanto, um dos canais que mais cresce é o do Conzila, né? Que são clipes. Tem de viagens. Minha mãe mesmo é viciada em viagem. Ela fica assistindo esses youtubers que vai para outros lugares. E aí mostra como é que é, como é que funciona. E roteiros, esse tipo de coisa. Tem stand-ups, né? Pessoas que fazem piada, esse tipo de coisa. Os vlogs. Tem os informativos. Então, às vezes, a gente está em dúvida de... Ah, será que eu compro esse computador? Será que eu não compro? Então, a gente sempre pesquisa no YouTube. Tem alguém falando um comparativo. Se ele é melhor, se ele é pior. Se vale a pena comprar. Vantagens e desvantagens. Tem os unboxes, né? Que são, às vezes, umas coisas que a gente quer comprar. A gente, ah, será que vem duas baterias? Será que não vem? No YouTube sempre tem pessoas que compraram. Estão mostrando como é que veio. Como é que funciona. Notícias em si. Tem canais que fazem notícia. Tem videoaula. Videoaula para vestibular. Enem, né? Quem nunca assistiu uma videoaula aí. Videoaula musical para aprender. Tocar algum tipo de instrumento. Aprender a cantar. Tem nós do Arduino Brasil. Que a gente dá umas videoaulas também, né, Nascimento? Hoje, no nosso canal, temos 12 pessoas trabalhando. E cada uma na sua área. Nós temos vários playlists. Temos uma que é de notícia. A gente tenta sempre colocar uma vez por semana. Nós temos também uma playlist chamada Botiquim Eletrônico. A gente convida pessoas do Brasil todo que têm um relacionamento com tecnologia. E a gente faz uma hora de conversa com essa pessoa. Mas a participação é ao vivo. E temos participação dos nossos inscritos. Então, é uma interação que nós não tínhamos antes com os inscritos no canal. Então, o cara pode perguntar. A gente já chegou a conhecer algumas pessoas aqui no CPI e R.O. Vieram conversar com a gente que assiste a gente. Então, quando você tem um canal, você tem que abrir para vários segmentos. Para atrair o público. Então, isso a gente está tentando fazer. Mas cada um da equipe tem uma função de trabalhar no canal. De entretenimento. A gente tem até uma série que a gente faz making of. Então, dessa viagem mesmo que a gente veio para cá. Tem a nossa vinda para cá. Vai ter hoje... Eu vou começar a editar o vídeo daqui que eu fiz. Tem as nossas videoaulas que ensinam a programar desde o básico até o mais avançado. A gente monta projeto com uma plataforma chamada Arduino. Que é uma plataforma de prototipagem. Ele meio que desmistifica a robótica. É como se você conseguisse fazer uma robótica mais fácil. Então, a gente faz diversos projetos utilizando essa plataforma. E a gente ensina como é que faz no nosso canal. A produção normal de um vlog consiste nesses quatro etapas. Você primeiro tem que pensar num tema. Então, sei lá. Eu quero falar sobre amizade. Quero falar sobre namoro. Então, você tem que pensar num tema. Depois que você pensou nesse tema, você tem que desenvolver um roteiro. Você quer falar isso de maneira cômica. Você quer falar isso de maneira séria. Você quer fazer com que as pessoas fiquem tocadas com o que você tem a dizer. Então, você cria um roteiro. O roteiro, você pode fazer ele mais... Como se fosse só uma linha de raciocínio. Ou você pode fazer ele para seguir mais a risca. Por exemplo, às vezes, quando eu vou gravar em conjunto com alguém, eu sempre começo os meus vídeos com... Oi, gente. Bem-vindos ao canal Arduino Brasil. Eu sou a Ana. Então, eu sempre escrevo isso no meu roteiro. Mesmo que eu sei que eu vou falar todas as vezes, eu acabo escrevendo isso no meu roteiro para eu passar para outra pessoa e ela saber. Então, alguns pontos que você quer... Alguns dados, alguns pontos que você quer... Tipo, você não quer esquecer durante o vídeo. Você pode escrever o seu roteiro para você estar fazendo a sua gravação. Aí você tem que disponibilizar de tempo de gravação. Existem vídeos de... Você grava em 15 minutos. Tem vídeos que você demora uma semana. Tem vídeos que demora um mês. Então, tudo depende do que você pretende abordar no seu vídeo. Então, se você quer uma produção mais específica de alguma coisa, demora mais tempo. Você tem que gravar mais takes. Se você quer só falar de alguma coisa, então você pode gravar num tempo mais curto. E vem a edição. A edição também... O tempo dela depende do que você pretende fazer no seu vídeo. Quanto maior o número de efeitos que você coloca, mais tempo demora. Então, muitas vezes a gente tem que... Principalmente para não levar strike, a gente tem que corrigir muito o áudio. Então, tem que tirar uma parte que está com uma música. Colocar uma outra coisa. Às vezes a gente... O áudio não fica bom na hora, mas a imagem ficou boa. E aí não dá para regravar porque era um momento único. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que gravar por cima uma voz. E colocar, ajustar com a imagem, a voz. Então, a edição, ela demora de acordo com o que você pretende fazer no seu vídeo. No caso, como a gente trabalha com robótica, nós temos várias etapas. Primeiro, a gente tem que pensar no projeto. Depois, a gente tem que testar o projeto para ver se funciona a ideia. A partir daí, a gente cria o roteiro para gravar o vídeo. Então, a gente tem esse problema ainda. Então, antes da gente começar a gravar o vídeo, a gente tem que testar para ver se funciona a nossa ideia. E aí, a gente tem que fazer a gravação, que já leva um tempo. Como a Ana falou, tem vídeo nosso de 20 minutos ou 30 minutos, mas demora uma semana inteira para gravar. E por isso que a equipe, temos 12 pessoas, às vezes estamos fazendo três vídeos ao mesmo tempo. Mas, quando a gente coloca no ar, a gente dá uma diferença nos vídeos. E, por último, é a edição. A edição, às vezes, demora mais do que gravar o vídeo. Dependendo do tipo da edição, se tem muito corte no vídeo. Então, isso deixa a edição mais longa. Antigamente, para a gente fazer nossos vídeos, a gente não tinha um espaço. Mas, como o nosso canal foi crescendo, possibilitou da gente comprar um espaço do canal. Onde a gente montou, nós mesmos fizemos os móveis, desenhamos do jeito que nós queríamos a sala. E, também, além do canal, a gente oferece curso de robótica para crianças ou para empresas. Então, além das palestras que nós estamos convidados para dar, nós temos o próprio espaço. E a gente aproveita o espaço também para fazer os vídeos. Então, se vocês entrarem no canal, ultimamente a gente tem muito vídeo feito dentro do nosso espaço. Então, com o tempo, a gente vai melhorando o espaço. A gente começou a fazer vídeo, era no quarto da gente. Então, em dois anos, a gente vai ter o nosso próprio espaço. Então, isso está cada vez crescendo. Quanto mais investimento nós temos, a qualidade do vídeo também vai melhorando. Temos câmeras, temos iluminação, tripé. E aí, a gente vai melhorando. Então, isso também vai dando mais trabalho. Quanto mais vídeos você vai melhorando, mais trabalho você vai tendo. Bom, trabalhar para o YouTube tem muitas vantagens. Horário. Você escolhe seu horário. Você é dono de si mesmo, dono do seu canal. Se você quiser gravar 3 da manhã, você faz isso. Se você não quiser gravar, você também não grava. Você faz a frequência com que você vai mandar os seus vídeos, vai subir os seus vídeos para a plataforma. Então, se você quer um vídeo todo dia, é você que faz. Se você quer um vídeo uma vez por semana, é você quem faz. Se quiser lançar o vídeo uma vez por ano, tudo bem. Desde que você saiba arcar com as consequências, obviamente. Então, você faz a sua rotina, você faz os seus horários, faz a sua frequência. Então, essa é uma vantagem muito grande de trabalhar para a plataforma. É você ser seu próprio chefe. A baixa censura permite, como eu disse para vocês, que a galera tem evadido muito da televisão devido à censura. Então, a baixa censura faz com que você crie seu roteiro, que a galera fale palavrão durante os vídeos, que faça propaganda, que não faça propaganda, que fale de todas as emissoras, que fale bem, que fale mal. Então, a baixa censura é um atrativo muito grande do YouTube. E você trabalha de onde você quiser, né? Desde que tenha internet e energia, você pode gravar de qualquer lugar do mundo, que não tem problema, você não precisa ter nada fixo. Nós mesmos, a gente está fazendo diário de bordo. É o que a gente está vendo aqui, a gente vai para o hotel, a gente edita no hotel e a gente está subindo o vídeo. Então, o pessoal que nos acompanha sabe que nós estamos aqui, né? Sabe que vai ter um vídeo falando das novidades. E esse vídeo é mais fácil de você fazer, porque a gente não precisa montar nada. A gente só fala no vídeo. Esse tipo de vídeo é mais fácil, né? Por exemplo, eu quero criar um canal que eu quero falar sobre livros. É muito mais fácil você falar de livro do que você montar uma coisa robótica. Então, a frequência de vídeo que você pode postar num canal que você comenta sobre livro é maior do que um canal que você tem que montar algum produto. Então, depende muito também do público. Você tem que saber que é o público que você quer montar. Então, por isso que no canal a gente tem várias playlists que tratam uma coisa que uma pessoa gosta ou outra pessoa gosta. As desvantagens de se trabalhar para o YouTube, como tudo na vida, tem que ter desvantagem. Primeiro que a qualidade... Todo mundo gosta de assistir um vídeo em 4K, né? Ainda mais hoje em dia que as televisões, cada vez mais tudo é LED, é 4K. Então, a imagem tem sido um ponto fundamental. Para você gravar um vídeo, você não precisa de muito. Você precisa de um celular que tenha uma câmera e precisa de um tema e um roteiro. Você pode gravar um vídeo embaixo da árvore, você pode fazer o que você quiser. Mas para gravar um vídeo bom, do que você precisa? Então, a desvantagem é que muitas vezes você tem que investir, às vezes investir pesado, em câmera, em microfone, em iluminação, num espaço para você estar gravando. Porque é melhor quando tem um fundo que todo mundo conhece, um fundo mais divertido, um fundo mais criativo. É melhor quando você grava com uma câmera boa e a imagem fica melhor. Quando o áudio sai num som bom, quando não tem interferência. E tudo isso é custo. A gente sabe que uma câmera boa, ela não é barata. Que um microfone bom, ele não é barato. Que manter um espaço também é difícil. Então, tudo isso é custo. Você tem que disponibilizar de tempo para gravar. Como a gente disse, às vezes as gravações... Às vezes é ridículo, mas às vezes o vídeo de dois minutos pode demorar, assim, dias para serem feitos. Tem um cara no YouTube que eu assisto, chama Gusta. Ele faz uns chamados fake trailers. Nesses fake trailers demoram... É como se fosse um trailer de filme. E é dois minutos e às vezes ele passa meses gravando esses dois minutos e editando. Então, para dois minutos da gente assistir, só que é numa qualidade excelente. Ele usa drone, ele usa diversas câmeras. Ele edita muito bem. Então, o áudio é muito bom. É tudo muito profissional. Mas é dois minutos de vídeo que a gente assiste e ele passa quase um mês gravando e editando. Então, essa é a desvantagem. Pode ser muito cansativo também ser youtuber devido a isso. A qualidade, como eu falei, sempre prezando pela qualidade. E principalmente de conteúdo, né? Ninguém quer clicar num vídeo e assistir uma coisa sem graça, que não tenha um conteúdo que você está buscando. Então, você... Ah, busca por um... Sei lá, a Segunda Guerra Mundial para você estudar. E aí a pessoa começa a desviar do assunto. Ou faz muita piada, alguma coisa muito desnecessária. Então, o conteúdo é muito importante. Se você quer prender alguém, você tem que saber com que tipo de público você está lidando. Você tem que estudar isso. Que tipo de público você quer alcançar. Você quer atingir. Ver as necessidades desse público. E trabalhar em cima disso. E a incerteza financeira é a pior parte. Porque o YouTube, você nunca sabe. Hoje em dia, os vídeos são monetizados. Mas você não sabe se isso vai te dar um retorno realmente. Se o vídeo que você vai lançar vai bater um número de visualizações suficiente. Então, é uma incerteza. Tipo, viver disso é muito arriscado. Ainda mais a galera está largando faculdade para viver o sonho. Mas a gente sabe que também plataformas... Por exemplo, o Orkut é uma coisa que já está obsoleta. Já faliu, fechou. Então, a gente não sabe até quanto tempo o YouTube vai durar. Então, é muito arriscado você escolher viver disso. Não fazer mais nada da sua vida. Assim, não procurar, sei lá, talvez um curso ou alguma coisa. Mas escolher somente ser aquilo e não se profissionalizar em mais nada. Por exemplo, o Whindersson Nunes mesmo já falou sobre isso. Ele falou que ele tem o canal no YouTube dele. Tem quase 31 milhões de inscritos. Tem muita visualização. Então, é considerado um sucesso. Ele poderia viver somente daquilo. Mas ele escolhe fazer os stand-ups. Viaja o país todo fazendo stand-up, fazendo filme. Porque ele realmente sabe que isso é uma incerteza. O YouTube é incerto. Então, hoje ele pode estar bombando. Amanhã pode ser que a moda do YouTube, a moda de fazer vlog tenha passado. E ninguém mais queira assistir. Então, ele busca outros meios. E os YouTubers, ultimamente, andam fazendo muito isso. Ultimamente, os produtores de conteúdo estão sofrendo, estão percebendo que 25% das visualizações que nós tínhamos caiu isso para quase todos os canais. E devido ao algoritmo que o YouTube mudou. Então, quando o YouTube muda alguma coisa no algoritmo, você percebe. E principalmente, igual a Ana falou, incerteza financeira. Ah, eu estou esperando receber 20 mil esse mês. De repente, vem 10 mil. Isso já leva um susto. Porque cortou a sua renda 50%. E aí, você vai procurar um motivo. Não tem motivo nenhum. Às vezes, o algoritmo não mostra o seu canal para os seus próprios inscritos. Então, esses dois últimos meses, todo o YouTube que eu converso, que a gente tem relacionamento, está todo mundo reclamando. Que o próprio YouTube mudou alguma coisa no algoritmo e a renda da maioria caiu. Aí, tem outros canais que, do nada, a renda aumentou. E o YouTube não deixa isso claro para você. Você não sabe por que motivo. Aí, você, o cara, começa a ter até depressão, né, Ana? Alguns YouTubers. Mas, isso é importante que a Ana falou. Você não pode só viver no YouTube. Tenta fazer um curso. Faz alguma coisa para melhorar. Para não só ficar focado no YouTube. Porque é muita incerteza. Inclusive, eu vi relatos de YouTubers famosos. Eles estavam reclamando que os likes nos vídeos não estavam computando. Então, muitas pessoas que assistiam os vídeos, mandavam mensagens para ele. Falavam, olha, eu cliquei no like. Mas, eu saí, entrava de novo no vídeo. O like não estava. Tinha que fazer isso mais seis vezes. E, todo mundo sabe que, para a gente lembrar de dar um like, e esse tipo de coisa, já é um pouco complicado. Imagina entrar seis vezes no mesmo vídeo para tentar deixar o like lá. Ninguém vai fazer isso. Então, os YouTubers estavam reclamando muito, pedindo a ajuda da plataforma, que eles pudessem estar melhorando isso. Mas, o YouTube, agora, eu acho que é devido à demanda muito grande. O YouTube está bem saturado, né? Tem muito conteúdo. Então, eu acho que, talvez, a plataforma esteja ainda tentando se adaptar a essa quantidade crescente de usuários. A monetização dos vídeos. Quando você escolhe ser YouTuber, você tem essa possibilidade de ativar a monetização dos seus vídeos. Ou seja, fazer com que ele gere uma receita. Você pode estar, por exemplo, o Whindersson, todos os vídeos deles são monetizados. Mas, ele pode escolher que um vídeo, no meio de uma playlist enorme, não seja monetizado. Então, é a mesma coisa de tornar o vídeo público ou o vídeo privado. Você consegue escolher se ele vai ser monetizado ou não. Como é que a gente faz para gerar lucro pelos vídeos no YouTube? É um conjunto. Você precisa ter inscritos no canal. Por que você precisa? Esses inscritos, eles garantem a sua visualização mensal. Então, o Whindersson, por exemplo, tem 30 milhões de inscritos no canal. Mas, ele não tem 30 milhões de visualizações. Tem vídeo dele que tem muito mais que 30 milhões. E tem vídeo dele que tem muito menos que 30 milhões. Então, você não sabe se os 30 milhões de pessoas que estão inscritas, às vezes, a pessoa escreveu e nunca mais assistiu um vídeo. Às vezes, a pessoa não é inscrita, viu o vídeo ali como sugestão e assistiu. Então, você não sabe se você vai ter essa visualização ou não. Mas, ter inscritos no canal é uma garantia de visualização mensal. Ainda mais que eles sempre pedem para você ativar a notificação. Então, quando um vídeo novo é lançado, o YouTube geralmente avisa. Mas, esse também é outro erro que o YouTube está dando. Muitas pessoas estão reclamando que os vídeos não estão sendo informados, que estão sendo lançados. Então, passa batido muitos vídeos e as pessoas têm que acabar procurando para saber. Então, entre você procurar ou aparecer no seu celular que tal canal mandou um vídeo, é muito melhor que apareça uma notificação. Você tem que ter os likes. Então, é importante também. Porque, assim, a plataforma sabe que o conteúdo que você está gerando é um conteúdo bom, porque as pessoas estão gostando e as marcas se interessam por isso. E, principalmente, as visualizações. Então, quanto maior o número de visualizações, melhora a monetização do seu vídeo. Então, quando eu digo as marcas, um up que os youtubers estão dando para ganhar alguma receita além da própria visualização do vídeo é fazer uma campanha. Então, geralmente, eles começam um vídeo como se fosse um tema descontraído e no meio fala, ah, consuma tal, eu sempre uso isso, eu sempre uso aquilo. Então, isso é uma forma que as marcas entenderam. Uma forma, talvez, mais barata do que uma televisão. Todo mundo sabe que é um absurdo o valor que paga uma propaganda na Globo num horário nobre, por exemplo. É muito caro por alguns segundos. O YouTube se tornou uma coisa mais acessível para as marcas. E os youtubers se tornaram os novos ídolos da juventude de hoje em dia. E quem consome hoje em dia? É principalmente a juventude. Então, seja de celular, seja viagens, qualquer coisa do gênero, hoje o YouTube é mais um canal para as pessoas estarem divulgando as suas marcas, porque os jovens estão mais presos no YouTube. Quase... Não tem muita... Hoje em dia, o que a gente assiste? É Netflix e é YouTube. Quase ninguém assiste televisão, ninguém assiste quase novela. É muito raro. Isso, a demanda caiu. E houve até uma notícia que a Globo tinha perdido muita audiência. E isso se devia devido ao YouTube. Então, uma tentativa que eles fizeram para tentar deixar mais divertido a rede Globo em si foi criar aquele zero, eu acho que chama zero, com o Tiago Leifer. É uma pegada mais YouTuber, tem um cenário todo, ele grava com várias câmeras. Só que é na TV e quase ninguém assiste. Mesmo assim, foi... Deu um up, mas foi um pouco falido, porque o YouTube está conseguindo superar isso e conseguindo superar muito bem. E é isso aí. Quando a gente fala que o YouTuber é uma incerteza financeira, é porque ele depende diretamente da visualização. Então, se ele está agradando ou não o público, isso é uma coisa direta. Ele está na mão de quem assiste. Então, se hoje em dia ele fala de um assunto que não está mais na moda ou passou alguma coisa do gênero, não agradou a ninguém, ele pode perder muitos inscritos, pode perder muita visualização. Então, é incerto, é muito bom trabalhar para o YouTube, mas também é muito incerto. Vocês têm perguntas, gente? Alguma coisa que vocês queiram saber de como é ser YouTuber? Alguma coisa sobre a plataforma? Vocês duas aí que estão conversando, vocês querem perguntar o quê? Cara, no início é muito estranho. Eu ainda acho muito estranho. Por exemplo, para fazer o diário de bordo, a gente tem que sair na rua, gravando no aeroporto, aí todo mundo ainda olha assim, tipo... E você é igual um bobo falando assim, segurando um tripé e conversando sozinho. É muita vergonha assim que a gente fica. Tem alguns lugares que a gente dá uma baixadinha na câmera. Então, isso demora um pouco para você se acostumar. Primeiro que, quando a gente começa, ainda mais o nosso, que é um canal que é videoaula em si, então as informações têm que estar muito certas, muito corretas, para que as pessoas consigam reproduzir em casa. Porque a gente não pode passar nada. A gente está querendo ensinar alguém, então a gente não pode passar nada errado. Então, a gente erra bastante no início, fica com vergonha, olha para outro lugar que não é a câmera, fica olhando para uma pessoa, rir, tem barulho. Então, a gente demora um pouco para acostumar isso e perder a vergonha de ficar gravando o tempo todo. Mais complicado. Mais alguma pergunta aí, gente? Então, é isso, gente. Obrigada. Esses aqui são os nossos contatos. Como eu disse, a gente também depende das visualizações de vocês. Então, todo youtuber, o final do YouTube é sempre... Gente, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, para ajudar o canal a crescer. Então, eu falo a mesma coisa agora para o nosso canal. É o primeiro, a gente está tentando crescer, ainda mais a gente que é um conteúdo em específico, que é conteúdo de tecnologia. Então, não é uma coisa engraçada, que qualquer um pode assistir. Tem que ter mais interesse. Então, a gente está tentando crescer um pouquinho aí. E é isso aí. Obrigada. Pode falar. Boa noite. É que hoje está crescendo agora outras plataformas. Por exemplo, o Instagram agora tem o IGTV, o Facebook também está querendo criar o próprio canal dentro do Facebook. E as políticas atuais do YouTube, elas estão muito restritivas no aspecto do algoritmo não indicar o conteúdo que realmente é interessante para aquela pessoa que está buscando. Então, atualmente, o YouTube está atrapalhando alguns produtores de conteúdo no que se diz ao algoritmo, como ele mesmo falou, sempre que muda. E até mesmo o valor da monetização diminuiu bastante para o que era antigamente. Vocês não acham que o YouTube meio que está em uma fase mais decrescente com o surgimento de novas plataformas que sejam mais fáceis de você produzir conteúdo e ter um retorno maior? Não, isso é com certeza. Como eu disse, as plataformas passam também, elas também são modas. Então, como o Orkut já se tornou obsoleto, o YouTube está passando por uma fase complicada, os YouTubers estão assustados com isso, mas eles estão também utilizando da fama que eles têm no momento para estar ampliando essa fama. Então, acho que 90%, 99% dos YouTubers estão também fazendo vídeos frequentes para esse IGTV. O Instagram vem roubando muito de todas as plataformas. No entanto, ele tentou comprar, o Marcos Zuckerberg tentou comprar o Snapchat, que era uma plataforma que tinha crescido repentinamente. O dono não aceitou a venda, então, ele simplesmente faliu o Snapchat, criando a mesma função no Instagram. E como as pessoas costumavam postar muita foto no Instagram, meio que casou a mesma coisa. Então, por exemplo, a Tainara Oje, que era uma sensação no Snapchat, ela, quando percebeu que ele estava em decadência, ela já direto, já partiu, já criou uma mesma interatividade no Instagram dela. Então, ela já mudou agora de ramo, acredito que ela quase não faça mais vídeos no Snapchat, faz mais no Instagram. E ela agora já criou um canal no YouTube. Então, os YouTubers e os influenciadores digitais, que chamam, eles estão todos, todo mundo tem um pouquinho em cada plataforma para meio que tentar se garantir no topo para não afundar de vez, porque é incerto, é preocupante. O Instagram tem uma pegada um pouco diferente do YouTube. A posição da câmera do Instagram é diferente. Ela pega o celular em pé. Isso não atraiu muito o pessoal do YouTube, porque a gente precisa de espaço. Então, eu acho que a sacada do Instagram, isso podia mudar. Aí sim, ia tirar muitas pessoas do YouTube. É igual a Ana falou. A gente já até criou o nosso canal no Instagram, mas a gente não está usando. Mas o nome está garantido. Se realmente a gente ver que todo mundo está indo para o Instagram, a gente também vai. Mas está criado, está tudo bonitinho. A gente não fez. A gente posta muita coisa, mas todo mundo está assim. Para falar a verdade, a gente teve uma queda de 20% da nossa arrecadação. A hora que a gente viu, a gente assustou. Falou, uai, a gente estava esperando um valor tal, veio 20% menos. Aí como eu falei, a gente vai investigando. A gente não sabe por quê. E o YouTube não fala. Ele não fala o que ele mudou no critério do algoritmo. Vocês que produzem conteúdo, por exemplo, com esse problema que você citou agora. Como é que é o suporte do YouTube para os produtores de conteúdo? Se é por e-mail? Se você entra em contato direto? Como é que é feito o suporte deles para os produtores? Você não consegue conversar com o pessoal do YouTube. Você tem que ter uma network. Você conversa network e a network conversa com o YouTube. Se você não tem uma network, você não fala com o YouTube. Você fica sem falar com ninguém. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal.